Acharam que não ia ter resolução de questão? Acharam errado? Vamos lá, gente. Com esse novo bloco agora do IDR, resolve. A gente vai resolver as questões das tarefas de vocês e questões vestibulares para vocês se manterem ligados aí e não perderem o ritmo dessas provas importantes que estão vindo por aí. Então, gente, não esqueçam. Qualquer aquela questão que está fazendo vocês sofrerem, manda lá no Google Classroom que a gente vai fazer aqui, tranquilo? Bora lá? Vamos nessa, gente. Essa daqui eu tirei da lista de protistas de vocês. Sabe aquela lista lá que eu mandei faz um mês, disponível no porta-arquivo de vocês? Questão sobre protozoário, tá? Vamos lá. Denomina-se tripanossomias e qualquer doença causada por protozoário do gênero tripanossoma que afeta o sistema cardiovascular. Entre esses protozoários, o tripanossoma cruzi é o agente causa da doença de Chagas, que é uma endemia muito comum em países subdesenvolvidos. Sobre a doença de Chagas, é correto dizer que... Vamos lá, então, dar uma olhada. Por ser transmitida somente pela picada do barbeiro... Gente, 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 para já. A gente sabe que o quê? A transmissão aqui da doença de Chagas não é somente pela picada do barbeiro. Primeiramente, não é nem a picada do barbeiro em si que vai transmitir a doença de Chagas. Lembram? Ele vai sugar o barbeiro, que é o triatomínio, ele vai picar, vai sugar o sangue, e no momento que ele suga o sangue, ele defeca. Então, o protozoário, ou seja, o tripomastigota, lembra desses termos, tripomastigota, amastigota e epimastigota? O infeccioso é o tripomastigota, ele está presente nas fezes dele. Então, quando ele defeca e nós coçamos, a gente favorece a entrada desse protozoário na corrente sanguínea. Então, não é pela picada do mosquito. Então, já a alternativa já está errada por aqui. O outro erro está a dizer que ela só pode ser transmitida pela picada do barbeiro. Não, a gente sabe muito bem que a ingestão pode ser por alimentos contaminados, inclusive. Vocês já ouviram falar de pessoas que pegaram doenças de Chagas por ingerir açaí contaminado, por exemplo? Isso acontece, gente. Então, alimentos contaminados por protozoário também podem transmitir a doença de Chagas, certo? Então, a alternativa A está errada. B, pacientes infectados precisam ficar isolados de pacientes sadios, pois uma forma de contágio da doença é o contágio com fluidos orgânicos de doentes. Não, gente, não é assim que se transmite a doença de Chagas. Até porque ela precisa de etapas. Ela tem ciclo de vida e etapas em dois seres vivos diferentes para poder acontecer. Então, não é por causa de um espirro ou de alguém falar perto de você que você vai pegar a doença de Chagas. Não é assim que funciona a contaminação desta doença. Então, a alternativa B está errada. C, apesar de ser uma enfermidade muito grave, a cura é possível pela administração de antibióticos. Já para por aí, gente. Tripanossoma é um protozoário, tá? A gente não usa antibiótico para matar protozoário. Então, a alternativa já encerra por aí. Falou em antibiótico, já cancela para protozoário. Antibiótico é para eliminar o quê? Bactérias. Então, doenças de bacterias nos seus antibióticos. Não para tratar doenças causadas por protozoários. Beleza. Com isso, sobra D. A contaminação pode ocorrer a partir da ingestão de alimentos crus e contaminados com fezes do parasita, que é onde estão, né? Da transfusão de sangue ou de transplante de órgãos contaminados. Beleza, gente. Pode acontecer isso aí mesmo. Então, transfusão de sangue até transplante de órgãos contaminados, se a pessoa tiver o protozoário presente ali, pode também. Até transmissão congênita pode acontecer de mãe para filho, tá? Então, a alternativa D é a alternativa que satisfaz aqui essa questão. Então, gente, tá perfeito. Então, aguardo vocês para a gente realizar a próxima questão. Abraço.